Olá, gente! Eu queria ler o início de O Mistério da Fábrica de Livros, o início deste amor adolescente que vai nos levar pela estrada do conhecimento de como se desenvolve um livro até ele ficar pronto, que é o mesmo modo que se desenvolve o amor da gente. Laurinha sentia os olhos boiando nas próprias lágrimas. Eles choravam por Adriano. Depois do último sinal daquela manhã de aulas, a menina não queria ir direto para casa. Foi andando sem rumo, mas seus pais a levaram para onde se dirigiam seus pensamentos, para o bosque. Para o lugar onde Laurinha havia vivido o momento mais gostoso de sua vida, o momento da descoberta, o momento da descoberta de Adriano. Ai, Adriano! Escondida de todos, Laurinha embrinhou-se pelo bosque de eucaliptos, aquele bosque gostoso, de tantas recordações maravilhosas, com o mesmo sol filtrando-se por entre as copas das árvores e salpicando seu corpo com confetes de ouro. Tudo igual àquela tarde. Tudo. Menos a presença de Adriano. A menina parou por um momento e encerrou as pálpebras, bem apertadas, fazendo mais lágrimas correrem pelo rosto já ardido de tanto chorar. Na escuridão de seus pensamentos, iluminou-se a tela das lembranças, como um filme que começa a ser projetado na sala escura de um cinema. Não havia títulos nem letreiros, só havia o rosto bonito, o rosto sorridente de Adriano. E havia ela mesma, Laurinha, miúda menina, enlevada pela companhia do seu garoto. O seu garoto. Seu primeiro, primeira descoberta, primeiro carinho, primeiro tudo. O filme daquelas recordações tão queridas desenrolava-se dentro dos olhos fechados da menina. Os dois namorados, juntinhos, mãos dadas, falando sem palavras, sorrindo carinhos, sentindo um ao outro, sozinhos no mundo. O bosque era aquele, aquele mesmo onde ela agora chorava, recordava. Os dois embranhados, fazendo estalar gravetos e folhas secas sob seus passos macios. Adriano havia escolhido um eucalipto. Um dos maiores, majestoso, cumprido como um mastro em busca do céu. Tirava uma chave do bolso da jaqueta e com a ponta começava a riscar a casca da árvore. Um coração, com uma flecha atravessada. Dentro dele, com capricho, duas iniciais. A e L. Ele e ela. Adriano e Laurinha. Dois namorados, unidos. Para sempre. No final do trabalho, o rapazinho havia se voltado para ela. Aqui está. Esse não é mais um eucalipto, Laurinha. Agora vai ser o seu eucalipto. O meu eucalipto. O rosto de Adriano abaixara-se lentamente em direção ao da menina. E Laurinha estendera o que aquilo significava. Seria o carinho maior com o qual terminam tantos filmes, tantas novelas, tantos livros, deixando no ar uma promessa de felicidade. Um selo de amor. Ela havia erguido o queixo e encerrado os olhos. E sentira os lábios de Adriano pousando sobre os dela como um pássaro que chega ao ninho. Um beijo quente, úmido, intenso. Laurinha se lembrava até da onda de calor que havia percorrido seu corpo. Que fizera ferver o sangue, tremer o cérebro, explodir o coração. Ela envolvera o pescoço do garoto com os braços. Sentindo-se abraçada pela cintura, entregando-se completamente. Como se aquele fosse o último e o maior momento de sua vida. Abriu os olhos, desejando que o sonho continuasse na realidade. E Adriano estivesse ali, a seu lado, no bosque que tinha sido o cenário daquele momento maravilhoso. Não havia ninguém ao lado dela. Laurinha estava só, com suas recordações. E com sua dor. Adriano não estava ali. Nunca mais estaria ali. Laurinha o vira naquela manhã no colégio com a Lúcia. Rindo, feliz, de mãos dadas. Com a recém-matriculada Lúcia do sétimo ano. Lúcia. Tinha até a mesma inicial que ela. Assim, Adriano não teria nem de escolher outra árvore para desenhar um coração. Com a ponta da chave, o desenho no seu eucalipto serviria novamente para que Adriano beijasse sua nova conquista. Num repente, a menina correu para dentro do bosque, em busca do seu eucalipto. Ela sabia perfeitamente onde estava aquela árvore. Bem no coração do bosque. Longe da estrada. Longe de todos os olharem. Parou subitamente. E se os dois estivessem, naquele momento, ao lado do seu eucalipto, abraçados, olhos nos olhos, jurando o amor como eles haviam jurado naquela tarde? Com o coração aos pulos, Laurinha retomou cautelosamente a caminhada. Distante, na direção em que estava o seu eucalipto, o sol brilhava mais forte. Havia um clarão no meio do bosque, no lugar das sombras acolhedoras que tinham envolvido o primeiro beijo de sua vida. Apressou o passo em direção ao clarão, começando a entender o que tinha acontecido, e suas suspeitas foram confirmadas. No meio do bosque, abria-se uma vasta clareira das árvores majestosas. Só restavam tocos e pilhas de toras, de mais de dois metros de comprimento. Haviam derrubado os eucaliptos. Haviam derrubado o seu eucalipto. Horror! Laurinha correu para a primeira pilha. O meu eucalipto. Cortaram o meu eucalipto. Meus queridos, eu tenho certeza que o mistério da fábrica de livros vai ajudar e muito os pré-adolescentes a descobrirem a maravilha que é a leitura. A maravilha que é a literatura. Porque vai falar aos coraçõezinhos deles, que já estão crescendo, batendo forte, cheios de emoções. E as emoções que a literatura traz para misturarem-se com as emoções deles. Do teu filho e da tua filha, dos teus alunos. Música 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 Tchau.